Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma TV Saúde Quanto. Eu sou o Wallace Lima, nesse canal aqui você... Se você chegou aqui, é um imenso prazer ter você por aqui. E se você está aqui, não é por acaso, porque esse caminho aqui é voltado para as pessoas que estão querendo trilhar o autoconhecimento, o empoderamento pessoal, a autocura e contribuir para um mundo melhor. Se você está por aqui, não é por acaso, certamente. E a pergunta de hoje, nesses momentos desafiadores que a gente está vivendo, é a pergunta da Maria Aparecida Ferreira Alves Melanda. Ela diz o seguinte, por favor, faça um vídeo para cuidarmos da mente nesse momento de tanto aprendizado. Gratidão, querido Serre Luiz. Muito obrigado, Maria Aparecida. Você fez uma pergunta muito profunda, fazer um vídeo para cuidarmos da mente. Isso é o que eu tenho feito. Com todo esse conhecimento que eu tenho hoje, nada teria sido da importância que tem se eu não tivesse aprendido a cuidar da mente. Isso não significa que eu já sei cuidar da mente. Todo dia eu estou aprendendo a cuidar da mente. Todo dia eu aprendo algo sobre a mente. No entanto, há pouco mais de 20 anos atrás, eu aprendi a meditar. Então, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse aprendido a meditação. Foi assim, possivelmente uma das viagens mais profundas que eu já fiz. Que me levaram ao autoconhecimento, que me levaram a entender como o meu corpo funcionava e como a minha mente operava. Então, à medida que eu fui meditando, eu fui diminuindo a ansiedade. É como se eu fosse abrindo portais dentro de mim. Eu fosse saindo da dependência. Quando eu comecei a meditar, eu fumava. Eu deixei de fumar, acho que mais ou menos nesse período aí. 2000 foi quando eu deixei de fumar. Eu fumei, para você ter uma ideia, eu fumei desde os 14 anos de idade. 13, 14 anos. Aprendi com minhas irmãs. Eu era o irmão mais novo. Então, meus três irmãos, todo mundo fumava. Tem aquela coisa de fumar. E aí, meus ídolos do cinema, eu morava lá numa cidade do interior, eu ficava vendo aqueles filmes lá de Hollywood, eu tolo aquele cigarro na boca, tomando uísque. Então, eu queria fazer aquilo. Eu me lembro, uma certa vez, de um adolescente, eu com o cigarro no bico, assim, me sentindo o máximo. Eu não tinha a menor consciência de como isso era destrutivo. Da mesma forma como o álcool. Então, durante muito tempo, meus finais de semana eram sempre muito regados a cigarro e a álcool. Como é da nossa cultura. E eu não estou aqui querendo fazer julgamento a ninguém, porque eu sei que a gente é levado a tudo isso. E faz parte daquela coisa. Todo mundo faz, o que é que eu não estou fazendo? Então, eu me lembro quando eu tomei o primeiro gole de cerveja. Eu disse, meu Deus, que coisa horrível. Como é que alguém pode beber isso? E hoje eu não bebo, não fumo. Eu gravei um vídeo que está aí no meu canal sobre o prazer de não beber. Porque eu descobri um outro mundo, que é exatamente esse mundo da presença. Esse mundo da presença. Então, antes eu tinha que... Na sexta-feira eu começava as farras. Começava... E aí eu era praticamente dominado pelo mundo exterior. Pelos impulsos externos que governavam o meu mundo. Ou seja, eu não era senhor da minha mente. Eu tinha o comportamento que eu chamo hoje de comportamento de boiada. Todo mundo faz, você tem que fazer. Você também quer ser aceito no seu meio, né? Então, eu tive que ter muita coragem para mudar os meus hábitos, né? Porque aí você vai... Tem amigos que se distanciam de você, que não compreendem. Então, você vai começando a mudar também o seu ciclo de amizade. A sua patota muda, né? É natural. E assim, isso não significa que você deixa de ter os amigos. Mas você perde conexão, porque às vezes as pessoas também se sentem ameaçadas por você estar fazendo coisas que são diferentes, né? E tudo isso tem a ver com a mente. Porque o que é que é a mente? É o cérebro em ação, né? E somos nós que ativamos isso a partir de uma nova perspectiva de vida. Então, a meditação foi algo... A prática do Tai Chi Chuan, a prática do Yoga, a prática dos ritos tibetanos, o encontro com as medicinas naturais, com a homeopatia, né? A busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, né? A autorresponsabilidade, ou seja, passar a assumir a responsabilidade pela sua vida. Então, tudo isso foi uma forma de lidar comigo mesmo de uma maneira diferente. Então, a mente tem uma história. Tem uma história zen que diz que um cavaleiro vinha num cavalo em alta velocidade e ia entrando com esse cavalo numa pequena vila, né? E uma pessoa lá da vila vê ele naquela velocidade, naquele cavalo desembestado e pergunta pra ele, assim, olha pra ele e diz, mas você tá indo pra onde? E ele olha pra pessoa e diz, olha, não sei, pergunta ao cavalo, entendeu? Então, a nossa mente, quando nós não estamos no estado de presença, como nós estamos voltados para as notícias negativas, para a televisão, para o que os outros falam, né? Voltado para querer agradar o mundo, sem investir nem em autoconhecimento, nós somos um cavalo, assim, ou seja, desgovernado. Nós não sabemos pra onde estamos indo, né? Então, a primeira coisa que eu diria pra você é que cuide melhor de você. E a meditação é um caminho extraordinário, né? Então, eu fui me libertando de muitos maus hábitos porque as coisas foram perdendo o sentido. Eu comecei a sentir o sabor de ser quem eu era, né? Que eu continuo fazendo isso todos os dias, porque não tem prazo de validade. A gente tem que continuar o investimento cuidando. É o orai e vigiai, né? Jesus fala isso lá na Bíblia. Orai e vigiai, você vigiar quem? Vigiar você, seus pensamentos. Tá? Então, atividade física, práticas como yoga, tai chi chuan, tudo isso, contato com a natureza, uma alimentação saudável, tudo isso muda os padrões, né? Então, eu tive a experiência também de mudar radicalmente minha alimentação quando eu era ansioso, muito ansioso, eu tinha gastrite e estava vivendo um estresse crônico profundo. Então, a mudança da alimentação, eu percebi que minha mente mudou também. Então, a mente é uma resposta de como nós lidamos com nós mesmos. Então, se você está querendo ter uma mente mais saudável e empoderada, né? E buscar novos conhecimentos. Então, olha, eu tenho nove livros escritos. Esse meu livro aqui é um best-seller. Foi o último livro que eu escrevi pela Editora Gente. Estou escrevendo o próximo agora, que é o Deus Salto Quântico na Sua Vida. Ele é como treinar sua mente para viver no presente e fazer o mundo conspirar a seu favor. Se você não tem esse livro, eu indico você nesse momento de quarentena que ele está vivendo, né? É um livro extraordinário, né? Está na quinta edição, já é um best-seller. Eu recebo semanalmente, se você for no meu Instagram. Tem lá uma parte só arquivada dos depoimentos sobre esse livro. Muitas pessoas, né? Agora, recentemente, eu fiz uma call com uma menina que deu presente para uma pessoa de Nova York. Ela começou a postar no Instagram todos os dias, né? Impressionada com o livro. Por que isso? Porque esse livro tem um processo de transformação. Cada capítulo tem uma meditação guiada e tem um exercício de visualização. E cada página, também, cada capítulo tem, na abertura do capítulo, você tem uma frase, uma frase de empoderamento. Então, por exemplo, vou ler aleatoriamente esse aqui, ó. Observe tudo o que viveu até agora e perceba quanto a sua vida mudou. Ao perceber a transitoriedade de tudo, você verá que o universo tem como lei maior o movimento incessante de todas as coisas em busca de níveis evolutivos mais elevados. Movimente-se. Ao mesmo tempo, nós estamos com uma promoção muito interessante para vocês nesse tempo de quarentena, que é esses dois livros, ó. Esse aqui é o livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, que é um livro para você abrir, assim, né? Abrir e ler uma frase, por exemplo. Eu abri aqui e está. Nós aprendemos e evoluímos pelo exemplo dos que nos rodeiam. O meio em que vivemos molda o nosso ser. Torne-se uma pessoa melhor a cada dia, qualifica a sua vibração e contribua para o mundo em torno de você, né? Então, foi essa página que eu li aqui, a página 57, tá? Então, eu recomendo que você, um bom investimento, né? É para você que está querendo trabalhar a sua mente, é ter conteúdos de qualidade, né? Então, eu leio, eu estudo todos os dias e com isso eu me empodero, eu conheço visões de mundos que estão no outro plano, né? Então, tem uma frase que a gente usa no Marco Digital, que é o seguinte, se você está numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente, então mude de mesa. Então, é importante que você conheça pessoas que façam coisa diferente de você, né? Para que você se abra para esse aprendizado, porque aí você vai conviver com novas possibilidades da mente, né? Para você expandir sua mente, de você desaprender coisas que não servem mais para você, de você aprender coisas novas, de você reaprender, né? Você levando esses dois livros, eu vou pedir para a minha equipe colocar o link aí para que você possa, e você pode nos comentar e dizer, eu quero. Se você disser, eu quero, nossa equipe vai colocar o link aí para você e vai estar com a promoção especial, você vai receber os dois livros com frete gratuito, tá? E você vai receber uma meditação da gratidão, para você trabalhar a gratidão. Você vai receber todas as frases desse livro com a trilha sonora de Daniel Nankai e vai receber uma música minha, que foi uma música que eu compus recentemente, eu sou compositor, né? Eu sou poeta e você vai receber uma música de presente. Então são três bônus aí que você vai receber, os dois livros por apenas R$87, né? Com esses bônus todos, com frete gratuito para todo o Brasil. Se você for do exterior, você pode receber, mas aí você teria que pagar o frete, porque às vezes o frete no exterior, principalmente agora nessa época do dólar muito alto e euro muito alto, ele fica fora da nossa realidade, tá? Eu recomendo esses dois livros, tem transformado a vida de muitas pessoas e tem ajudado as pessoas a lidar com a sua mente de maneira mais empoderada e não ser aquele cavalo bravio. Você vai botar o cavalo para dizer, olha, o caminho é por aqui, tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu comentário e deixa a sua pergunta. Quem sabe você tem uma pergunta interessante. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, né? O like, você sabe, no YouTube é importante para que você, para que o YouTube reconheça a qualidade do material e ofereça para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe, porque aqui é um canal voltado para o bem, para a gente impactar e fazer o mundo um mundo cada vez melhor. Um grande abraço, aguardo você na próxima semana. Até lá!